Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mikannn com três eles no final, e hoje eu vou falar de anime. Mais especificamente, eu vou responder uma tag, ou uma corrente, chamada 7 perguntas sobre anime. Essa é uma tag que vários canais que falam sobre anime estão participando, e começou no canal 7 coisas. A Mayara Rodrigues, e o canal dela vai estar linkado aqui embaixo, foi quem me convidou pra responder essa tag. Só que eu não tinha visto, já faz semanas que ela me chamou, e todo mundo já respondeu a tag, eu ainda não respondi, mas finalmente eu decidi responder, então espero que vocês ainda se interessem, porque lá vão as minhas respostas. A primeira pergunta é, qual anime que você não esperava nada, mas que te surpreendeu? E a resposta é de Urarara, que quem assiste o canal sabe que é um anime que eu gosto muito, ainda não fiz vídeo sobre ele, mas eu curto bastante. De Urarara, eu cheguei a ver o primeiro episódio dele, lá em 2010, eu acho, quando ainda tava lançando, e aí eu assisti, tinha muita gente falando bem, eu vi e não calhou, não clicou assim, eu não, sei lá, alguma coisa, eu não gostei, e eu pensei, ah, não é nada esse anime, não vou assistir. Aí anos depois eu peguei pra assistir, e eu fiquei viciada de um jeito, eu acho muito legal a Urarara, tem um monte de personagens como eu gosto, talvez seja isso, na época eu não gostava de muitos personagens, eu não sei porque que eu não gostei antes, mas eu me arrependo muito de não ter visto o Urarara na época, se bem que lançaram as temporadas seguintes muito depois, então até que é bom porque eu consegui emendar tudo, e agora eu consegui acompanhar direito com o lançamento. Eu gosto mais da primeira temporada de Urarara, mas eu acho as seguintes muito boas também, então é um anime que eu super recomendo, e me surpreendeu bastante. Eu gostei tanto dele, que quando eu fui pro Japão, eu até fiz um vlog no bairro onde acontece a história de Urarara, que é a Ikebukuro, tem um vídeo que vai estar linkado aqui na descrição, que eu fui passeando, e é muito igualzinho ao anime, eu fiquei mega tipo, ai, como eu queria estar aqui na história, que é muito legal. A segunda pergunta é, qual anime que você esperava muito, mas se decepcionou? E a resposta pra essa pergunta é Guren Lagann, Tengen Topa Guren Lagann, que é um anime de robôs, e todo mundo fala que é um anime que revolucionou, que trouxe de volta o gênero. Eu já falei sobre ele no vídeo de 5 animes sobre robôs, que vai estar aqui embaixo, porque eu queria muito gostar dele, eu já peguei pra assistir, sabendo que era um negócio maravilhoso, ai quando eu fui ver, eu não gostei tanto assim, e eu dropei esse anime, eu assisti só alguns episódios, depois parei. Eu ainda quero dar uma nova chance, porque se tanta gente gosta, é capaz que ele seja bom mesmo, sabe? Eu acho que não é porque eu não gostei, que o negócio não é bom, então eu vou dar mais uma chance pra ele. Mas no momento, esse é o anime que me decepcionou. Terceira pergunta, qual anime que todo mundo fala sobre, mas que você nunca assistiu? Tem vários animes famosos que eu nunca assisti, mas acho que o que todo mundo tá falando no momento que eu não assisti ainda, é ReZero. Eu preciso muito ver esse anime, porque todo mundo tava falando que é o anime da temporada, todo mundo comentando os spoilers, assim, e eu, meu Deus, eu não posso saber os spoilers, porque eu ainda não assisti. Ai como ele tava no finalzinho, eu tava só esperando terminar essa temporada pra ver se eu já assistia de uma vez, eu pretendo pegar ele em breve pra ver, e aí eu vou conseguir conversar com as pessoas a respeito. A quarta pergunta é, qual anime que você assistiu e ninguém conhece? E eu não acho que meu gosto pra anime seja muito underground, nem nada. Eu falo, lógico, eu não falo tanto assim dos mais famosos, mas todos os animes que eu comento aqui são razoavelmente conhecidos. Tem bastante gente que acompanha anime atualmente, conhece muito bem esses animes que eu tenho falado no canal. Mas pensando em animes que poucas pessoas conheçam, que não seja uma coisa mega popular, eu penso muito nos animes da Locomotion, que era um canal de TV a cabo, passava acho que na TVA, tinha na DirecTV também, talvez, ou na Sky, não lembro exatamente quais as operadoras. Mas era um canal que era todo focado em animação, principalmente em animes. E eles passavam alguns dos animes mais clássicos lá. Tinha Evangelho, tinha Akira, tinha Serial Experiment Slain, mas eles também tinham alguns animes que não são tão populares assim, acabaram ficando conhecidos no Brasil e na América Latina, exatamente porque passavam na Locomotion. Tinha a Juna, que eu gostava muito, Saber Marionette J, que eu gostava muito, gostava demais. Durante muito tempo, meu avatar da MSN, a imagenzinha de perfil, era a Lime, ou Lime, de Saber Marionette, porque eu gostava muito da personagem. Eu adorava esse anime. Mas ele não é muito desconhecido, é só que como é um anime um pouco mais antigo, e que não é tão bom assim, as pessoas não vão atrás. Porque normalmente as pessoas vão atrás de animes antigos que ficaram mega conhecidos, que são populares por serem revolucionários, etc. Saber Marionette não é revolucionário, era só um anime legal, eu gostava muito. Mas eu acho que ele não ficou popular até hoje, exatamente porque ele também não trazia tantas coisas novas assim. Outro anime que não era muito conhecido, que passava na Locomotion, e era meio fora dos formatos tradicionais, por isso que eu vou lembrar dele aqui, é Yume De Aetara, que é... E faz Seeing My Dreams, a tradução em inglês, que é tipo, Se Nos Encontrássemos em Sonhos, que é uma comédia romântica, com episódios de, sei lá, uns... Em 15 minutos passava 2 episódios, então eu acho que tinha uns 7 minutos de episódio. E era bem fofinho, assim, era bem engraçado em alguns momentos, mas eu torcia pelo casal. E eles tinham uma música de encerramento que era muito fofa, eu demorei anos pra encontrar de novo, mas aí agora no YouTube tem a música de encerramento que eu gostava muito, eu achava muito fofa. Então cabe mencionar esse anime também. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a Locomotion, porque eu assistia muito o canal, eu gostava bastante, então eu acho que tem bastante assunto sobre ele, sabe? Se vocês quiserem, diga aí nos comentários. A quinta pergunta é qual é o seu personagem favorito do mundo dos animes? E eu não sei direito, eu nunca parei pra pensar muito bem nisso, mas atualmente eu tô relendo o mangá de Death Note, e eu gosto muito do Yagami Light, ou Yagami Raito, como personagem, tanto no anime quanto no mangá, porque ele é um cara horrível, mas eu gosto muito dele ao mesmo tempo. Você torce pra ele se ferrar, mas ao mesmo tempo torce pra ele se dar bem. Eu gosto bastante da maneira como ele é apresentado no mangá, então eu acho que no momento seria o Yagami Raito mesmo, mas pode entrar algum outro personagem no lugar, porque eu não tenho nada definitivo, assim, daqui a uma semana esse personagem pode mudar. A sexta pergunta é qual é a cena mais marcante dos animes? E eu não quero dar spoiler aqui, mas se você viu Fullmetal Alchemist, tanto o antigo quanto o Brotherhood, você sabe a cena da casa do Sho Tucker, o que aconteceu lá. Não deixe aí nos comentários, porque eu acho que as pessoas que vão assistir pela primeira vez têm o direito de ter essa cena. Eu acho que essa cena é marcante, porque anos depois eu me pego pensando nela, sabe? Por que que aconteceu? Como que uma pessoa chega a esse ponto? Eu acho que Fullmetal tem muitas cenas que fazem a gente pensar desse jeito. E eu não sei se isso vai ser meio polêmico, mas eu acho que no primeiro anime essa cena é melhor, porque eu acho que tem uma construção maior pra chegada dela. Eu acho que quando ela chegou, ela me pegou mais de jeito. Também pode ter a ver com eu ter visto essa cena primeira, afinal eu era mais nova, mas eu acho que tem mais construção mesmo no Fullmetal mais antigo. Brotherhood pode ser melhor, não tem problema, mas eu acho que no Fullmetal antigo essa cena específica é melhor. E a sétima pergunta é qual anime que mais marcou sua vida? E essa resposta é muito fácil, por mais que muitos animes tenham marcado minha vida, o anime que mais marcou minha vida foi a viagem de Chihiro, que tá ali no quadrinho, inclusive. A viagem de Chihiro foi o anime que mudou tudo pra mim, sério. Porque eu assistia anime, sim, na TV. Eu via os animes que passavam de manhã nos programas de desenhos animados, eu via Dragon Ball, eu via Sakura Card Captors, eu via Pokémon, só que eu achava que anime era só aquilo, eu não sabia que existia algo além daquilo. Não que esses animes sejam ruins, mas aqui tem um universo inteiro, anime tem pra muitas coisas, sabe? Sabe quando as pessoas falam, ah, vi um filme da Pixar e percebi que desenhos podem ser pra adultos? A viagem de Chihiro fez isso comigo pra anime, não de achar que é pra adulto, mas ver que existe um mundo à parte na animação. A viagem de Chihiro tinha acabado de ganhar o Oscar, tava todo mundo falando sobre o Miyazaki, e isso fez com que o filme estreasse em vários cinemas aqui no Brasil. E aí, eu fui com a minha mãe, meu pai e meu irmão assistir, e eu saí do cinema maravilhada. Todo mundo da família, na verdade, saiu do cinema maravilhada, mas eu fiquei muito marcada. Eu via aquilo e eu pensava, como que com desenho conseguem fazer isso? Como que essa história consegue ser tão bonita, mas assim, sem ter aqueles conflitos que eu vejo tradicionalmente na TV, mocinho e pessoa malvada, tem personagens complexos, e eu não conseguia racionalizar muito, eu era uma criança, mas eu via aquilo e eu fiquei chocada de um jeito positivo. Eu queria mais daquilo, eu queria entender mais. Isso abriu minha cabeça pra várias coisas, inclusive estudar japonês um ano depois, porque quando a minha amiga me chamou pra estudar japonês, tava com a cabeça muito mais aberta pro idioma, porque eu já tinha visto a viagem de Chihiro inteiro em japonês. Lógico que a legenda era em português, tá gente? A gente foi ao cinema ver o filme legendado, e a minha mãe achava que o filme seria dublado em inglês e legendado em português. Desde pequena, meu irmão, a gente via filme legendado, e minha mãe é professora de inglês, então a gente é super acostumada ao idioma, etc. Só que aí, chegou lá, era em japonês, e aí, putz, e agora? Vamos assistir, né? Já tamo aqui. E mesmo sendo em japonês, o filme conseguiu comunicar pra gente todas essas coisas, todas as coisas positivas que ele traz, todas as coisas que fazem você pensar, e eu perdi qualquer tipo de preconceito que eu poderia ter tido com o idioma a partir daquele filme. Então, com certeza, a viagem de Chihiro mudou a minha vida, e foi um filme que mais me marcou, e foi a animação que mais me marcou, e o anime que mais me marcou, etc. Me marcou, vocês entenderam. E agora é hora de passar essa tag pra frente, vamos lá, quem que eu vou convidar? Vamos ver. Eu nunca gosto de marcar pessoas, mas eu achei essa tag legal, então acho que mais pessoas deviam fazer. Eu marco o Renan, da LBTV, marco a Kushina, marco o pessoal do VideoQuest, e o pessoal do Bunka Pop, que é um canal novo. Então, vai ter o link de todos eles aqui na descrição. Vão lá e digam pra eles que eu marquei eles na tag, pra eles fazerem também, quem sabe eles façam, porque senão vai ficar tipo eu, que não sabia que a Mayara tinha me marcado, e aí eu provavelmente nunca ia fazer se alguém não tivesse vindo aqui nos comentários e falar Ô, Mika, você não vai fazer a tag? A Mayara te marcou faz muito tempo. Então, avisa eles lá. Não deixa de conferir meus outros vídeos de anime, tem várias recomendações, vai ter uma playlist linkada aqui embaixo também. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.